É a maior catástrofe da história desse país. Põe aí esse vídeo aí para mim, por favor. Vou mostrar uma Assembleia de Deus. Lá. Assembleia de Deus Nós acabamos de entrar no templo aqui, e o cenário é esse, gente. A água deu lá no teto, pegou toda a iluminação, todos os águas. Estamos muito tristes, não dá para dizer que nós estamos frustrados. Mas não estamos desesperados. Não estamos desanimados. Nós queremos um Deus que levanta coisas novas em meio ao caos. Orem por nós. As pontes destruídas. O Exército está tentando construir um caminho. A cidade está sitiada. Todas as pontes rebentaram. Eu estou falando de uma cidade. Tem vários. Vários. Então, eu quero fazer uma campanha e quero que preste atenção ao povo da Devec. Estamos no ano de servir. Como é que é o negócio? Eu estive enfermo, mas não foram me visitar. Estive nu, mas não me vestiste. Estive fome, mas não me deixe de comer. Então, preste bastante atenção. Quais são as necessidades maiores? Põe aí na tela, por favor. Tem um outro banner aí. Aqui, olha. Alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene pessoal, colchões, roupa de cama e produtos de limpeza. O que é que eu vou fazer? Pontos de coletas na Devec. Preste bastante atenção, por favor. As igrejas aqui do Rio de Janeiro, as igrejas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Eu vou pedir aos pastores. Mantenha um plantão, mesmo no dia que não tenha culto, faz uma escala de obreiros até oito da noite de quinta-feira agora. Porque não adianta, olha, irmão, vamos fazer, na Santa Ceia que vem, os irmãos já morreram de fome e não tem onde dormir. Então, até quinta-feira agora. Preste atenção. Até quinta, aqui na igreja sede, os obreiros aqui façam um plantão. Se você tiver que trazer alguma coisa, traga dentro disso aqui. Alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene pessoal, colchões, roupa de cama e produtos de limpeza. É isso aqui. Para você trazer até quinta. Aí, os nossos irmãos, o Espírito Santo, nossos irmãos no Nordeste, no Centro-Oeste, não tem como deslocar. Então, e para quem quiser, está aqui. O que é que eu fiz? Para não misturar a renda da igreja, que eu não tenho como separar, o volume aqui é muito grande de coisas. Então, a Associação Vitória em Cristo, uma entidade que atende a 4 mil pessoas por dia, tem uma conta. Está aqui o Pix. Avec.Vitoriaemcristo.org. Esse é o Pix. Se você quiser fotografar. Certo? Se você quiser enviar uma oferta. Então, vocês que estão em outros lugares da ADVEC, quiserem mandar uma oferta, está certo? Não adianta eu pedir para o Nordeste a distância, tudo isso é caro, transporte. Aqui é fácil, a gente tem um irmão que já cedeu dois caminhões para levar para lá, de material. Então, como a logística é difícil, para as outras ADVECs, que não estão no Rio de Janeiro, que não estão em São Paulo, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, está certo? Se você quer mandar, ou aqui, você quer mandar, mesmo você trazendo algum alimento, você quer mandar uma oferta? Então, você vai enviar para isso aqui, o Pix.avec.vitoriaemcristo.org. Isso é importante, gente, muito importante. Todo recurso que entrar, a Associação Vitória em Cristo já sabe a média de ofertas que entra por dia. Nós já sabemos. Então, é fácil separar. E eu, amanhã, vou fazer uma campanha geral, está certo? Vou fazer uma campanha geral, nas minhas redes sociais, para quem quiser contribuir ou quiser levar algum desses produtos até as nossas igrejas. Meu irmão, isso é muito sério. Igrejas, não é só aquela. Quer dizer, ajuda é para o povo. Igreja é outro papo, certo? Igreja é outra historinha aqui, que nós vamos ajudar também. Mas lá, eles nem sabem ainda o número de mortos. Estão dando chute. Porque foi um arraso no Rio Grande do Sul. E nós? Que ano de servir é esse que a gente não se move para os nossos irmãos? Eu falar aqui que estou inaugurando igrejas bonitas e bacanas. Vê aquilo lá? É tão confortável para nós. E eu vou pegar um dinheiro da igreja. Não quero nem saber, como diz o outro, o bicho que vai dar dessas obras todas que nós estamos pelo gargalo para pagar a conta. Vou mandar uma oferta da igreja, independente de vocês. Porque eu não posso assistir um negócio e dizer, maravilha, Deus abençoe. Vamos orar, vamos levantar uma oração. Isso é coisa de hipócrita. Vamos levantar uma oração, irmãos. Não, não, vamos agir. Vamos agir. Então, eu convoco você. Envie uma oferta. Não importa o valor, não estou falando de valor. Envie uma oferta. Está aí. Olha o pixie aí. Eu não sei para as outras igrejas como é que está para a imagem, se eles estão enxergando legal. Então, eu não sei também para quem está no exterior, se quiser mandar oferta, como é que é o sistema. Aí os pastores de Portugal e de Boston, vocês têm como dizer qual é o sistema. O melhor é mandar para a igreja aí de Portugal. Vocês dêem a conta da igreja aí em Portugal e a igreja de Portugal e de Boston aí remete aqui para o Brasil. Está certo? Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não resolvo o problema do mundo, mas posso resolver o problema que me compete. Eu não tenho como ajudar todas aquelas pessoas do Sul, mas eu posso ajudar algumas. E eu quero ver a sua disponibilidade. Até quinta, traga alguma coisa. Vai ter gente aqui para receber e nas igrejas filiadas. Depois vai mandar tudo para cá e a gente vai mandar caminhão para lá. Vamos mandar com força. Em nome de Jesus. Se mova nisso, meu irmão. Graças a Deus que tua casa não foi destruída. Graças a Deus. Está certo?